E aí galera do canal FooFrancoPro, beleza? Se liga só, estamos hoje num lugar aqui um pouco diferente do que eu tô acostumado, né? A camisa vocês já me viram usar, eu costumo usar terno, tudo completo, mas talvez mais pra frente eu tenha que usar Mas só pra adiantar pra vocês, aqui hoje é a posse do deputado estadual Bruno Onde me convidou pra ser assessor parlamentar do esporte Ou seja, eu estarei defendendo cada vez mais o esporte pra gente aí, tanto do fisiculturismo quanto da linha geral A gente tá na Assembleia Legislativa, que é conhecida como a LESP, que é o abreviamento dela toda É um lugar bem bonito, diferente, o alemão vai dar um look aí pra vocês Mas é muito grande É só um pedaço dela na realidade E eu tô entrando pra uma nova jornada aí, tô super feliz, um pouco ansioso Depois de tá começando, já estou trabalhando em relação a essas coisas, em projetos que eu vou apresentar pra vocês Quero deixar os professores de educação física cientes aí, que eu estarei batalhando bastante pra gente ter uma causa muito boa aí pra Cada vez mais aprimorar a nossa área e poder você levar o bem-estar e saúde pra essa galera, qualidade de vida Certo? Prevenção e tudo mais Aos meus seguidores aí também, todo mundo que puder me apoiar nessa nova jornada aí, tô super feliz E o alemão vai registrar esse evento aí pra vocês Beleza? É nóis, valeu! E aí galera do canal Fio Franco Pro, beleza? Se liga só, dando continuidade e abertura que nós fizemos no vídeo lá embaixo Mostrei um pouco aqui da Assembleia pra galera Não conhecia também, apesar de já estar vindo fazer reuniões aqui com vocês, né Brunão? Muito feliz aí de estar fazendo parte dessa equipe nova, nossa nova equipe de trabalho aí E um rumo novo na minha vida, quanto na sua, né? A minha é totalmente novo também, né? Seis anos e meio de polícia E essa realidade também aqui, até pra minha equipe é nova, né? E eu acho bacana a gente dar chance pra esse pessoal novo que não tinha uma oportunidade, né? Tanto na política, às vezes também na vida profissional Então a gente tá agregando aí, né? A parte da proteção animal Fui atrás da maior referência do esporte hoje no Brasil Fiquei feliz com o convite E a gente tem muito aí, muito trabalho pela frente, né? Até comentei ontem com umas pessoas que Fico feliz de ser também tem uma origem igual a minha Ser um vencedor Encarar todos os seus desafios aí com muita força de vontade Não aceitar a derrota E eu acho que a partir de hoje vai ser um marco pro esporte, né? Um marco pras academias, pros profissionais de educação física E a gente vai junto aí fazer um trabalho bacana, com certeza Pô, muito feliz com o convite, Bruno Como você falou agora, né? Algo novo, tanto na minha carreira quanto na sua Você que já tem um peso muito grande hoje aí Em relação à mídia, em relação à proteção animal Em relação à questão de delegado Uma postura muito interessante pra um cara muito novo Trinta e dois anos, né Bruno? Trinta e dois Trinta e dois anos conquistando muitos ares aí diferentes E eu fico muito feliz com o convite Me agradeço novamente pela essa abertura Esse marco que você tá dizendo Que a gente vai construir novamente dentro do esporte, né? A galera me conhece aí como divisor de águas Em relação a isso, não custo muito de ficar falando, abordando Mas eu acho que eu cheguei num nível hoje junto com você Em relação a essa questão do esporte O que eu puder fazer O que a gente puder fazer junto A nossa equipe Abregar cada vez mais Pra conquistar E mostrar pra essa galera Que realmente a disciplina O foco A determinação Ela consegue hoje criar homens de verdade Então é isso que a gente foi batendo Bastante, né Bruno? Temos alguns projetos já em mente Algumas coisas que a gente já vem construindo Eu já venho trabalhando seis meses Em relação a isso Nosso início foi no começo de abril Se não me engano do ano passado, de 2018 O primeiro contato em relação a isso E já venhamos trabalhando em relação a Essa conquista que é hoje, né Bruno? Você vai tomar a posse exatamente hoje? É, hoje eu tomo a posse E a partir da minha posse Eu começo a nomear os assessores, né? No caso, você é um deles A gente também tá tomando muito cuidado aí Com relação aos gastos públicos, né? Então a gente não vai inflar muito o gabinete, não A gente vai pegar só algumas peças aí Que são referências, cada cor em sua área E vamos fazer esse trabalho, né? É, voltado muito também, né? Conversei muito com o Felipe sobre isso Voltado muito também para as comunidades carentes, né? Onde o estado não está O esporte não está A família não está A criminalidade acaba entrando Então a gente vai muito, né? Fazer esses projetos para construir algumas coisas, né? Para essas comunidades, né? E tirar essa molecada do crime Trazer para o lado bom Para o lado do esporte, para o lado da saúde É, aquilo que a gente vem sempre falando, né? Em relação à disciplina e educação Eu faço um trabalho muito forte Em relação à parte mental Para depois chegar no lado estético A gente sabe que a relação ao corpo hoje é muito forte Mas eu acho que o mental hoje é o principal, né Bruno? É onde tudo acontece Então se a gente pegar nessa base hoje Que é carente E fizer um trabalho bem profissional em relação a isso Junto com o quê? Com a força que a gente tem da mídia Mas a mídia boa, né? Trazer tudo o que é bom E fortalecer essa molecada Acho que a gente vai ter uma grande conquista Um grande desafio pela frente E eu tenho certeza que essa política nova Que a gente vem atuando Não é aquela mesma política antiga Que tinha de só falar Tudo o que a gente fizer Hoje a gente tem a mídia A gente vai registrar para vocês E o canal foi franco pro extrair aberto Para milhões de pessoas Para estar fazendo esses registros E cada vez mais esperando a sua força aí de trás Para agregar com a gente aqui também, né Bruno? Com certeza Contamos com vocês aí No breve faremos um lançamento Sim, vamos fazer um evento já Na nossa academia de lançamento do esporte Com o deputado Sadu Alvaro Junto comigo com a assessoria aí do esporte E com vocês presente lá com a gente Espero que minha academia suporte tudo isso É a mão da galera Mas isso aí, obrigado E conto com vocês aí Galera, obrigado de coração Dá o like, compartilha E fala que nós estamos chegando, beleza? É nóis, valeu Obrigado, Bruno Então galera O Alemão vai estar registrando aí Alguns momentos aqui Da posse hoje Da confraternização dessa galera com a gente É um ambiente diferente Todo mundo mais arrumado e tá Cheiro do pessoal assim, importante, né? Fico até meio... Olha lá Grava ali atrás, Alemão Olha a pegada O Dr. Romulo Mano, aqui o barato é louco, viu? Eu tô até meio vermelho aqui gravando Mas é isso Queria deixar o Instagram do Delegado Bruno aqui também É Delegado Bruno Lima Delegado Bruno Lima Entra no Instagram dele lá Já segue o cara E vamos compartilhar todos os trabalhos aí com a gente Beleza? Então é isso aí, galera Valeu Acompanha aí Nóis Foi? Foi, Alemão Se liga só, Alemão Só pra dar uma passagem por cima Que é algo bem diferente do que a gente tá acostumado É uma sala mais de business De pessoas importantes Que criaram todo esse vínculo Pra isso aqui acontecer, tá ligado? Então, tipo... Olha, grava o Dr. Romulo É louco Esse é o cara, esse é o cara Só vendo o Dr. no bagulho aqui Beijinho Quem daqui? Olha quem veio aqui Os caras O Double na Assembleia Na Assembleia Fazendo o que? Calçando Os caras tão ficando teó Nada a ver Mas o bagulho é bonito Ó, mostra Fera, né? Fala aí Você tá brincando aqui Mas você foi sério lá dentro Senão a galera já vai te estirar Não, nós... Na frente dos outros Nosso trabalho é sempre sério Gente, é zoeira, né? Ó, o meu segurança aqui Posso falar A camiseta até rasga aqui, ó Aqui é o segurança Aqui, ó O Dudu Mostra o Dudu aí É a primeira vez que faço um morraso Bolso Dá um oi no meu canal Dá um oi Fala aí, galera Tudo bem? Tudo bem?